Pela ordem, vereador Daniel. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, público aqui presente, quero saudar de forma muito especial os nossos amigos secretários do governo que estão aqui nessa noite, no nome da nossa querida secretária de Educação Maria Auxiliadora, eu quero abraçar a todos eles que se fazem nessa casa, sejam bem-vindos a essa casa, todos da imprensa, serventuários dessa casa também, meus cumprimentos essa noite. Nosso vice-prefeito Cugunader e todas as autoridades que compõem a mesa. Senhor presidente, eu trago um projeto de lei de número 102 de 2017, que cria o programa Empresa Amiga da Escola, que tem, na verdade, o propósito de estimular as pessoas jurídicas a contribuírem com a nossa educação. Nós já temos casos na cidade de Tumbiara, mas é apenas para que nós possamos impulsionar ainda mais esse tipo de ajuda e, sem dúvida alguma, com essa convergência, nós vamos estimular ainda mais a boa qualidade da nossa educação. Eu tenho certeza que a secretária Maria Auxiliadora vai gostar muito da ideia e todos nós, porque nós seremos devidamente afetados, porque ajudando a nossa educação, nós estamos ajudando a cidade de Tumbiara. O projeto é devidamente formalizado, é isso que me traz a tribuna. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado.